Aí você pega o cesto de roupa suja e joga tudo na sua máquina de lavar. Quando vai ver? Ih, o tempo mudou e a roupa não secou? Chegou a hora de mudar pra Samsung e ter a tecnologia que você sempre sonhou. Dê um up na sua lavanderia. Aproveite a Lava e Seca Samsung e toda a praticidade de também secar a sua roupa em qualquer clima. Entre no site samsung.com.br barra uphouse e tenha acesso a descontos exclusivos. Tchau.